A notícia da morte de Lampião em 28 de julho de 1938 chegou ao conhecimento dos jornais da então capital do país, Rio de Janeiro, pelas mãos de um alagoano, Melquiades da Rocha, que era repórter do jornal carioca à noite. Foi ele quem recebeu o telegrama do seu irmão Durval da Rocha, despachado de Santana do Ipanema em Alagoas, comunicando que 11 bandidos, inclusive Lampião, foram mortos pela polícia alagoana na fazenda Angicos, em Sergipe. Naquele dia, às 3 horas da tarde, Melquiades havia deixado a redação quando a última edição do jornal já estava sendo impressa. Já na rua, lembrou que tinha uma carta para levar ao correio e voltou para apanhá-la. Diz ele, nesse momento foi abordado por um sólito contínuo, que me entregou um telegrama dizendo-me, é para o senhor, e chego agora mesmo. Essa informação gerou um dos maiores furos de reportagem daquela época. Meia hora depois, uma edição do jornal circulava com o seguinte título, Morto Lampião. A título de curiosidade, a participação da família Rocha no episódio não foi somente esta. Quando as cabeças dos cangaceiros chegaram à Santa Casa de Misericórdia de Maceió, foram autopsiadas pela equipe chefiada pelo doutor Ezequias da Rocha, outro irmão de Melquiades. Como prêmio pelo furo de reportagem, e também porque era alagoano, Melquiades recebeu a incumbência de viajar no dia seguinte para sua terra natal e acompanhar os acontecimentos. Na madrugada do dia 29 de julho, o alagoano e seu colega Maurício Moura, repórter fotográfico, embarcaram no avião Tupã do Sindicato Condor, no aeroporto de Canjú, com destino a Maceió, onde chegaram às 15 horas. Da capital alagoana, o repórter se dirigiu imediatamente para Santana do Ipanema, onde as cabeças iriam ser expostas. No dia 30 de julho de 1938, Melquiades, já em Santana, descobriu que naquela cidade do sertão alagoano se encontrava também o prefeito recém-eleito de Pão de Açúcar, Joaquim Rezende, identificado por alguns como sendo um amigo de Lampião. O coronel Joaquim Rezende foi prefeito de Pão de Açúcar entre 1938 e 1941. Segundo Amorim, no livro Terra do Sol, Espelho da Lua, a sua administração foi marcada por investimentos importantes para a cidade, principalmente na melhoria das condições de moradia das populações mais pobres. Morreu assassinada em 1954, quando ocupava o cargo de delegado de polícia. Os assassinos foram os irmãos Elísio e Luiz Maia. Elísio era então prefeito do município. Melquiades da Rocha, em Bandoleiros das Caatingas, lançado em 1942, recorda do encontro que teve com Joaquim Rezende em Santana do Ipanema. Ele se refere ao prefeito de Pão de Açúcar como sendo um abastado proprietário em seu município, e que ele estava em Santana também à espera da cabeça de Lampião, pois desejava certificar-se se de fato ele havia morrido. A condição de amigo de Lampião, ostentada por Joaquim Rezende, aguçou os instintos do repórter, que começou a se perguntar o que teria levado um rico cidadão a se tornar um afeiçoado do rei do cangaço, quando era prefeito de uma cidade que poderia ser alvo das ações do bandido. A narrativa a seguir é um valioso documento de como se davam as relações de Lampião com o poder político e econômico das regiões sertanejas vítimas do cangaço, com a palavra Melquiades da Rocha. Sem quaisquer etiquetas, pois nós sertanejos não somos apenas iguais perante a lei, apresentei-me ao coronel Rezende e lhe disse à moda da terra, Seu Rezende, eu queria uma palavrinha do senhor. Pois não, respondeu-me amavelmente o prefeito de Pão de Açúcar. Momentos depois, o senhor Rezende e eu nos achávamos na sede da prefeitura de Santana. Em poucas palavras, relatei os meus propósitos ao cavalheiro, que me fora apontado como sendo grande amigo de Lampião. Após ter me oferecido uma cadeira, o senhor Rezende sentou-se e narrou, pormenorizadamente, como e porque se tornar amigo do rei do cangaço, amigo ocasional, bem entendido, pois não poderia ter sido de outro modo. Fala o coronel Rezende. Conheci Lampião em 1935, época em que me escreveu ele, pedindo que mandasse a importância de quatro contos de réis, prometendo-me ao mesmo tempo tornar-se meu amigo, se fosse atendido. Em resposta à carta do terrível bandoleiro, mandei-lhe pelo mesmo portador, que lhe teria de muito bom grado o dinheiro, mas que só o faria pessoalmente. Três dias depois, Lampião mandou-me outro bilhete, do seu próprio punho, dizendo-me que me esperava às dez horas da noite na Fazenda Floresta, município de Porta Folha, em Sergipe, recomendando-me que fosse até ali, mas não deixasse de levar o dinheiro. Não obstante os naturais receios que tive, à hora aprazada, cheguei ao local do encontro, onde permaneci até uma hora da manhã, quando surgiu um cangaceiro, que ao ver-me, perguntou-me se eu era o moço que desejava falar ao capitão. Respondi que sim. Dentro de poucos minutos, então, o rei do cangaço ali se apresentava, acompanhado de quatro homens, juritis, abelê, passarinho e nevoeiro. Ao ver o grupo aproximar-se, identifiquei logo o virgulino, e a ele me dirigi cumprimentando. O famoso bandoleiro, ao contrário do que eu esperava, recebeu-me amavelmente, e foi logo perguntando sobre o que lhe havia levado. Sabendo que o rei do cangaço gostava de beber, eu que levava comigo três litros de conhaque lhe ofereci, a fim de que desaparecesse logo qualquer suspeita do bandoleiro, prontifiquei-me a ser o primeiro a provar da bebida. Encarando-me com um olhar firme, Lampião me disse em tom natural, concordo em que o senhor beba primeiro, mas não é por suspeita, respeita, e sim porque o senhor é um moço decente, e eu sou apenas um cangaceiro. Tomamos então o conhaque, e em seguida, abordei o rei do cangaço sobre o dinheiro que ele me havia pedido. Como resposta, disse-me ele, o senhor dá o que quiser, pois eu dou mais por um amigo do que pelo dinheiro. Esse fato, teve lugar no mês de agosto de 1935, e a minha palestra com Lampião durou três horas, tendo ele me falado de vários assuntos, entre os quais, o relativo à perseguição de que era alvo, acrescentando que, de todas as forças que andavam em seu encalço, a que mais o procurava era do então major Lucena, dada a velha inimizada que o separava desse oficial da polícia alagoana, a quem reconhecia como homem de fato, e dos mais corajosos. Quanto às forças dos outros estados, disse-me Lampião, que se arranjava a seu gosto, fazendo nessa ocasião graves acusações a vários oficiais, dos que andavam em sua perseguição. Aí está como foi o meu primeiro encontro com o rei do cangaço. Depois, Lampião mandou-me pedir bebidas, charutos e também objetos de uso doméstico. Mais tarde, porém, fui informado de que ele estava empregando esforços no sentido de matar o senhor José Alves Feitosa, ex-prefeito de minha terra, que, como eu, o esperava muitas vezes ali, a fim de fazer-lhe frente, pois foi das mais terríveis a ação de Virgulina em nosso município. Trata-se de um amigo meu, um homem que estava destinado a morrer, às mãos de Lampião. Procurei um pretexto para me avistar com este e não me foi difícil encontrá-lo. Todavia, após uma série de considerações, em que fui até exigente demais, Lampião, dizendo ao mesmo tempo que só fazia sacrifício para me satisfazer, prometeu-me sustar a realização de sua sanguinária intenção, declarando-me naquele momento que já tinha em campo dois homens para fazer o serviço, lá mesmo na cidade de Pão de Açúcar, já que o avisado andava resguardado, não saindo para parte alguma. Tal conhecimento com Lampião deixou-me, aliás, em situação crítica, pois inimigos meus denunciaram ao Coronel Lucena que eu era um dos coiteiros do acelerado cangaceiro. Ao ter ciência da tal acusação, dirigi-me ao referido oficial e lhe expus as razões que me levaram a ter contato com o Rei do Cangaço, após ter andado prevenido contra ele longo tempo. Jamais faria isso se não fosse a situação em que, como muitos outros sertanejos, me encontrei durante longo tempo. Intercedi depois disso em favor de várias firmas comerciais de Maceió e Penedo, cujos representantes teriam caído às garras do bando sinistro se não for a minha intervenção junto a Lampião. Há dois meses passados, fui forçado do que não guardei reserva ao Coronel Lucena. Ao intervir novamente em defesa de algumas vidas preciosas, no que fui feliz, conseguindo que Virgulim desistisse dos seus sinistros propósitos. Música 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 Música